Determinar os divisores de 512, ok? Então escreve o número 512, aqui, coloca a barra de fatoração e vamos fatorar. Decompõe fatores primos. 512 é par, é divisível por 2, ok? Você pode fazer um cálculo mental. A metade de 500 é 250, sim ou não? E a metade de 12 é 6, somou, deu 256, coloca aqui. Ou faça a divisão, quanto faz? Ainda é par, então divide por 2. Veja bem, a metade de 200 é 100 e a metade de 50 é 6, é 28. Mas também pode fazer assim, a metade de 50 é 25. A metade de 6 é 3. Somar aqui, tá vendo? 8, 2, 1, 128. Mesma coisa aqui, então é par de 20 por 2. Aí você pega a metade de 100, é 50. Metade de 100? 50. A metade de 28? 28 é... É. 14. 14. Se eu não souber de cabeça, pega a metade de 20 e a metade de 8. Ok? Quanto é que dá isso aqui? É... 60 é ele? 4. 4. Ainda é par. Divide por 2. 15 mais 1. 16. Divide por 2. 8. 2. Divide por 2. 4. Divide por 2. 2. Divide por 2. 1. Traça uma barra vertical. Rapaz, voltando de 2. Coloca o 1. Exatamente. Veja observado. Tudo 2. Isso. Divide por 2, os fatores. Isso. Por quê? 512 é uma potência... Hein, meu garoto? 512 é uma potência de base 2. Ok? Vamos... Acompanha aqui, meu garoto. Vamos ver se o que está saindo nada de fora aqui. Muito bem. Traça as linhas... horizontais... Seu caderno já tem, é isso? E vai fazer a multiplicação. Agora você está filmando bem aqui? Vou. Eu vou fazer assim. 2 vezes 1. 2. Agora eu vou pegar esses 2. Faz atenção, meu garoto. Nunca vi o garoto filmando ali para trás. É? É? Não é bom filmador, né? 2 vezes 1. Eu vou repetir aqui. Então, 2 vezes 1, 2. Já está lá. Não precisa pôr de novo. Então, vamos fazer 2 vezes 2, 4. Esse aqui, 2 vezes 1, já está ali. 2 vezes 2, já está aqui. 2 vezes 4, 8. É vezes, hein? Vezes. 2 vezes 1, já está ali. 2 vezes 2, já está. 2 vezes 4, 8. Então, vamos fazer 2 vezes 8, 16. Mesma coisa com esse, ó. 2 vezes 16. 22. 2 vezes 32. 0. 64. 2 vezes 64. 0. 2 vezes 7, 28. 0. 2 vezes 256. 0. Bom, deu o número que a gente estava faturando. Então, está certo. Esses divisores, portanto... Esse está pegando aqui embaixo, meu braço. Está pegando aqui? Não. Está? Tem que afrouxar para poder rodar ele. Não é aí? Esses divisores... 1. Escreva os divisores. 2. 4. 8. 16. 32. 64. 64. 128. 256. 512. 512. Pronto, é isso aqui. O próprio número divisor de si mesmo, tá? Dá uma pausa. Pessoal, como exercício, como exercício, determina o conjunto de todos os divisores de cada número abaixo desse número, desse número e desse aqui. Ok? Esse é par. E esse já não é par. É ímporo. Tenta ver se ele é por 3. Por 5, vocês sabem que ele não é. Tenta ver se é divisível por 3, certo? Vamos lá, pode encerrar e pelo mais. Valeu, galera! Tenta ver se ele já quiserar. Tchau.